E aí gente, quem fala é o vídeo dizendo pra vocês mais um vídeo E galera, hoje é a continuação dos bonecos do Ninjago, né? Só faltam 13 bonecos pra mostrar pra vocês, eu acho E... E... Eu parei mostrando o Cole, então eu não mostrei como é que ele é ao redor Eu falei que ele é tipo um NRG, só que ele não é NRG Ele é o Erjitsu, a forma de Erjitsu Bom galera, esse daqui já são os Stone Warriors Que eles são guerreiros de pedra, né? Traduzindo pro português E eu já peguei eles dois porque eles são iguais, então eu já peguei eles Eles são, quando os ninjas estão com o kimono e tem as espadas elementais Tem as espadas elementais e eles eram... O Lorde Garmadon ainda não tinha sido derrotado E galera, eu deixei esse Stone Warrior aqui azul com uma coxinha que eu achei engraçado Com uma coxinha na mão Bom galera, esse daqui é o Kai NRG Que ele veio na terceira temporada Quando o Lorde veio ser o Ninja Verde Aí eu não achei a toca dele, aí eu coloquei o cabelo do Kai Galera, esse daqui já é o... O... É tipo um escravo do Tournament Que... Do Master Chen Eu não me esqueci qual é o nome deles Mas ele é tipo um escravo do Master Chen E ele tá com uma besta e um capacete de... Um capacete tipo um osso de... De acaré... Não, de algum bicho De uma onça, sei lá Essa daqui é a pirata que tem... Que tá na nova série aqui Que ela é... Que veio com o Dragão do Jay Que eu também fiz... Que eu fiz o review Falei... Fiz o review com ela E ela vem com um macaco Que eu mostrei no vídeo passado O macaco Esse aqui é um pirata Que veio com... Com o Kai e a Nia Que veio com o Kai e a Nia Que eles estavam com a moto Só que eu acabei perdendo a moto Mas eu tenho eles Que eu mostrei no vídeo passado Bom galera Essa daqui é uma das cobras Eu não consegui colocá-la na base Porque a base tem seis pinos Pra eu colocar E ela tem essa cauda aqui Entendeu? Ela é uma das cobras Depois que veio as serpentes Depois da temporada Que os inimigos eram serpentes Veio essa daqui Que é do... Também do Tournament Esses aqui são mais dois escravos Do... Do Master Chen Do Tournament Essa daqui é a última cobra Que eu tenho Ela é... Ela é... Ela veio com a dinamite O TNT, né? E... E essa espada aqui E ela é uma cobra Só que com perna de pau E por último Nós temos o Master Chen Que ele tá com uma... Com um rabo de cobra É por isso que eu deixei Também fora da base E por último As espadas que... As espadas que o... Que da nova temporada O... É tipo um... Um gênio da... Da lâmpada, né? Que ele prende os ninjas Nas espadas Aí eu tenho a espada Da Nier Eu tenho a espada da Nier Tenho a espada do Zane E tenho a espada do Cole Então, galera Esse foi o vídeo de hoje Espero que vocês tenham gostado Se gostou Deixa o like E se inscreva no canal Se você não for inscrito E até o próximo vídeo, galera Tchau